Olá galera, já estamos por aqui, galerinha, vamos aqui para o município Miguel, município de Don Inês, galera, olha aí como é que acontece a pista aqui, solzinha, tá vendo galera, mais um trabalho aí no YouTube, um aberto oficial, galera, trazendo novidades para vocês, vou mostrar aqui um pouco do ciclo, do povoado de cozinha, galera, é o povoadozinho aqui, município de Don Inês, a gente fez um vídeo falando um pouco, mas a gente só vem passar, né, a gente não passou pelo centro mesmo, vamos ver se a gente consegue gravar e passar gravando lá, valeu galera, tem uma moto aqui que não é a minha, é bem a gente pilotar, é um pouco diferente, a gente pega outro transporte assim, é diferente, mas vamos ver aqui se a gente dá para gravar e mostrar para vocês, casinha abadonada aí galera, casinha tão bonitinha, só que tem dono, não é abadonada assim que não mora ninguém, mas tem dono, né galera, tem um vídeo dessa casa aqui, então vamos ver aqui, trocado de mão aqui que, vazio é doido, né, isso aí galera, já coloquei um vídeo dessa semana lá da Mata do Serol, ontem, coloquei um vídeo da Mata do Serol, falta colocar o vídeo lá, valeu galera, se der certo eu vou editar aí para botar a música, e amanhã tem mais conteúdo para a gente, né, sempre mostrando o nosso dia a dia na ativa de mototaxista, mostrando aqui a nossa região nordestina, aqui do estado da Paraíba, e outros estados, se assim a gente for, né, já é uma viagem, a gente estamos filmando também para vocês agora, o estado da Paraíba é muito grande, né, a gente só está filmando algumas partes aqui a gente está passando, valeu, aqui é o Ciclo Zepai, Ciclo Zepai, município de Dona Inês, ali galera, tem um restaurante ali, comida top de linha, para rendar papaganda sem ganhar nada, a gente vai comer uma galinha capoeira torrada, galera, é a lei, hein, muito bom mesmo, olha aí galera, já estamos quase chegando aí no Ciclo Zepai, a gente vai uma tiradinha boa, ali!!! só pegando na hora, ó ó, eu vou até trocar de mal de novo, a gente vai tentando gravar, ó, E aí galera, estamos pegando, estamos pegando uns 5 pulvinhos, bom voadozinho, pegou uma descida meia-granda aqui, tem que trocar de mão de novo, aí galera, o povo voadozinhozinho aí, para quem não conhece, tem uma escola muito top lá na frente, o que fizeram. Galera, não sei quantos habitantes tem aqui nesse povoadozinho, né? Então, se eu joguei aí mil, foi 800, mas não sei não se bate, mas eu junto com os sítios, né? Aqui mesmo é pequenininho, eu mostrei tudo isso. Olha aí galera, 5 pulvinhos agora. Calçaram essa rua agora pouco. E aí galera, tem que trocar de mão de novo, hein galera? Tá lagoa aqui ó. E aí meu amigo? Opa! A gente vai sair de uma base grande, né? Olha aí, galerinha! Olha aí, minha galera! Sinto cozinha aí, olha! Está sendo no centro aí. a saída já correto com o Miguel, valeu, e é isso aí, aí tem um mercadinho, já tem um novo mercadinho, já terminou a cozinha, e aí Gerardo, beleza, aí galerinha, a escola nova que fizeram aqui, muito bonita viu, escola nova aí, olha aí galera, é uma de primeiro mundo, na cidade também tem uma escola dessa, tem bastante, mas essa daqui ficou muito linda e é isso aí né, já vamos subindo por aqui, já vamos pro Miguel, vamos deixar a gravação por aqui, tem um porvadozinho aqui também galera, na frente, deixa eu passar aqui pra vocês ver, que se chama os piões, depois da cozinha é encostada, certamente, olha aí, olha aí, o povoado aqui também né, o que faz parte da cozinha, muda só o nome aqui, mas lembra coisa, vai lá, olha aí, 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 valeu galera, vamos ficando por aqui galera, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comentem, se assim você sentir o desejo e gostar do trabalho, vai, viu, é nóis, olha aí, galera.